A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd, considera inconstitucional uma lei municipal que proíbe o transporte de passageiros por aplicativos em Fortaleza. A regulamentação federal desse tipo de serviço está em votação no Congresso. Pedir um carro por aplicativo não é possível em todos os estados brasileiros. Em Fortaleza, por exemplo, esse tipo de transporte foi proibido por uma lei municipal. Mas o Ministério Público Federal se posicionou sobre o assunto e considerou a proibição ilegal. Segundo a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd, apenas uma lei federal pode interferir sobre o transporte privado por aplicativos como atividade de interesse público. Princípio da livre iniciativa, concorrência e defesa do consumidor. O ponto de vista do MPF foi enviado ao Supremo Tribunal Federal. O argumento defendido é que táxi e transporte por aplicativos não são iguais em todos os sentidos. Enquanto táxi é considerado serviço de utilidade pública e, por isso, depende de autorização do poder público, essa visão não pode ser estendida aos motoristas de aplicativos. A polêmica deve continuar até que seja feita uma lei federal regulamentando o transporte por aplicativos. O assunto já foi votado nas duas casas, mas voltou pra Câmara dos Deputados depois que o Senado fez modificações no projeto de lei na semana passada. E agora não tem uma nova data para ser votado. O MPF defende que não há razões constitucionais pra proibir o serviço. Hoje, mais de 500 mil motoristas vivem disso. E quem viu nessa nova profissão um caminho em plena crise financeira, o desejo pra que a polêmica chegue ao fim vai muito além da torcida. Hoje, não só eu, como outras pessoas conheço amigos meus que estão buscando essa alternativa também. Conheço várias pessoas que estão seguindo o mesmo caminho. Outras pessoas que não têm, perderam o emprego, ou então estão com uma renda inferior, e estão buscando nessa alternativa um meio de agregar sua renda. Obrigado. Obrigado.